Nerd, isso é tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, nesse vídeo vou mostrar pra vocês uma experiência muito legal que eu tive a segunda vez atirando num clube de tiro com a presença, né, a companhia do meu brother, o Stu Sherrione Everton, lá da Triforce, que inclusive tá organizando o torneio este fim de semana, dia 20 agora, 20 de fevereiro, no sábado com apresentação minha e apresentação do Neves, e, cara, se inscrevam, torneiozinho que tem um viés beneficente, ajuda a instituição Resiliência, que é voltada pra garotos carentes e traz essa galera para o esportes, estão montando ali uma gaming room em Itaquera, pra justamente a galera de baixa renda poder desfrutar, poder ter essa oportunidade de virar, virarem jogadores profissionais, streamers, enfim, criadores de conteúdo, muito legal, é só você vir aqui no site triforce-team.com.br, fazer uma contribuição de qualquer valor, para a ONG Resiliência e colar com a gente no torneio, dia 20, às 5 da tarde, valeu? Falando um pouquinho sobre essa experiência de ter ido no clube de tiro, já tinha atirado uma outra vez com o Nero Rodo, também sub aqui do canal, a gente atirou de pistola .380 e também de revólver .38 e dessa vez com o Everton, a gente atirou de .380, de 9mm e também de .40, a gente ia dar tiro de 12, mas estava ali se aproximando das 10 horas da noite e tem um casal de velhinhos que mora em cima do clube de tiro e eles pediram encarecidamente para não dar tiro de 12 à tarde barra noite, porque incomoda o descanso dos caras, então a 12 fica para uma outra ocasião. Nós começamos aí com o modelo 1911, que é da Inbel, arma de uso pessoal do Everton, calibre .380, que é um calibre relativamente baixo, com poder de parada relativamente baixo, é uma arma toda feita em metal, de ativação simples do gatilho, e ela, por conta do peso dela, acaba tendo um recuo gostosinho de controlar. Antes, inclusive, da parte de tiroteio, tem uma introdução muito interessante do Everton sobre as munições, a gente aprendeu, é claro, municiar o carregador, você tem que colocar as balas no carregador de um jeito certinho, você tem que saber tratar as panes que dão na arma, às vezes tentam entrar duas munições na agulha de uma vez, às vezes a munição masca, enfim, são coisas normais de munição recarregada, não a munição profissional que você compra original daquela marca e tal, que tende a não falhar. Você vai ter uma breve noção sobre todos esses fatos aí, inclusive sobre o armamento que a gente vai estar utilizando, beleza? Aqui é uma munição padrão, ponto 40, a maior que a gente está utilizando aqui, é uma munição bem padronizada, utilizada pelas forças policiais aqui no país, não tem 9mm, porém, ainda não está definida, padrão da Polícia Militar hoje do Estado de São Paulo, essa munição aqui, isso daqui é uma 9mm, você vê que basicamente a diferença dela, a cabeça dela, que seria aqui o projétil, ela é ogival, e ela é uma munição que se afunila na ponta, bem diferente aqui da 380, que é a nossa filhotinha, certo? Nós vamos estar utilizando aqui uma série de armamentos hoje que vai ser bem bacana aí, e com certeza são conhecidas aí da nossa galera. Aqui é o seguinte, é uma marca de arma brasileira, fabricada no país, né, para as forças armadas, mas a gente consegue ter acesso como CAC a comprar esse tipo de armamento em quase todos os calibres disponíveis. É uma cópia da Colt 1911, inclusive que a gente usa lá no COD, a arma padrão, né, é esse mesmo modelinho, aqui a gente tem umas modificações que eu fiz nela, mas dentro das imagens ela está em um padrão bacana, tá? Então é uma arminha que a gente vai utilizar hoje, que está todo dia comigo já há mais de 5 anos. Essas munições são as que a gente usa para defesa, né, você vê que é uma munição diferenciada, aqui é a munição padrão de treino, que é uma ponta ogival, né, essa daqui é uma munição Gold Rex, ela é expansiva, né, então quando ela atinge o alvo ela tem aquele efeito de abertura. No jogo, né, como poder de parada seria basicamente isso daqui, na vida real isso daqui ela aumenta o impacto e também ela dá um stopping power durante o alvo aí, quando ele atinge. Qual que é a medida do propelente? Ela é medida em grãs. Aqui todas essas munições elas são recarregadas aqui no clube, então geralmente quando você trabalha com recarga, uma munição dessa daqui de 380, ela vai ter um custo pra você de aproximadamente 70 centavos. Perfeito. Se você for comprar uma munição já nesse padrão, que é o que usa pra defesa, cada muniçãozinha dessa daqui já custa média de 10 reais. Ah, eu vou mostrar pra você. Baixo, né? Aqui ó, a norma de segurança, parou aberto, molhou, tá vazia, puxou pra trás, o teto aqui ó, acertou tudo na cabeça, né? Ah, deu no peito também pra... Ah, deu, foi bom pra que vem pra caramba. Ah, esse daqui nem machucou, vai. Esse daqui não machucou não, teve dois aqui que só deixou uma pilada no cabelo. Boa. Já acabou passando. Pegou bem na ar lá. Bora lá. Pode ir lá o grau. Boa. Vou tentar acertar uma na cabeça, tá? Vai lá, vai lá. Ah, foi na cabeça. É. No nariz dá pra se dizer. Bora. Tenta manter a sua visada, eu vou te... eu vou te corrigir sua empunhadura depois, mano. Aí, zerou. Acabou, parou aberta. Zerou. Tira o carregador, ó. Puxa pra trás pra ela fechar e solta. E dá um disparinho seco aí, ó. Só pra garantir. Boa. Toda arma, quando você puxa o gatilho, que ela tem uma munição, ó. Perfeito. Você sente que ela tem uma travada aqui de gatilho. Aham, aham. Essa travada é o reset. Aham. Quando você puxa até aqui, ela não vai disparar. Só a partir daqui, ó. Entendi. E é muito sensível, dependendo do tipo de armamento. Então, quando você vai disparar, que você puxa além do reset, ocorreu o disparo. Boom. Se você soltar só até o reset, você já consegue fazer um double tap, que é um tiro muito mais rápido. Que é o que eu tava fazendo aqui agora. Aham. Boa. Já tá na barriga aqui, né? É, pegou. Pegou ali no 5. É. Boa. Boa. Tá acertando. Só leve um pouquinho. Aí, tá subindo. Boa. É, não é, cara. Mas eu não sei se eu consegui manter os... É uma coisa que com a prática, né, cara. Eu, geralmente, quando eu venho num clube, cara, eu gasto aí umas 300 munição sempre. E, cara, é o costume. Daqui, tudo aqui é o costume. Mas você não tá mal, tá vendo? Tá alinhado. Entendeu? Uma coisa que é... Cara, mas não consegui subir. A segunda arma que a gente usou foi uma CTT .40, que é equivalente à Striker 45 do jogo. Que, cara, foi a melhor experiência de todas, né? Dentro de todas as armas que a gente retirou. Foi a que eu mais gostei. Surpreendentemente, tem um recuo quase nulo. Ela simplesmente não dá coice. Você consegue sentir o controle da arma. Eu fiquei imaginando uma versão full auto dela, né? Completamente automática. Pra você segurar o gatilho e realmente tentar segurar o recuo no alvo. Infelizmente, essas versões não estão disponíveis para civis no Brasil. Nos Estados Unidos, em geral, eles só liberam armas semi-automáticas. Então, a gente tem que acionar o gatilho e uma bala por vez. Mas não deixa de ser muito gostoso. O barulho, a potência do disparo. O .40 já é uma munição muito mais forte. Mas, cara, quase nenhum recuo. Muito gostosinho. Ao contrário do jogo, né? Que essa arma quica pra caramba. Muito gostosinho de atirar. Não, da frente. Isso. Você tem que correr. Aí, tá pronto. Dentro, fora do gatilho. Cara, acho que aqui foi os primeiros pontos. A gente vai receber essa arma, cara, quando ela lançou o cargadorzinho dela. Olha lá. Olha o caramba. Olha o caramba dela. Fica cá. Vai tranquilo. Vai na antiga, ali embaixo. Não é nada mais rápido. Tipo, ela não é... Não é nada mais rápido. Não é nada mais rápido. Não é nada mais rápido. Fazendo os preparativos. E aí, a técnica pra segurar? Ó, essa daqui, ó, você tem um estoque que você aperta aqui e regula. Bacana. É. Você vai ter que ver a distância do tamanho do seu braço pra ela ficar apoiada aqui, o estoquezinho. Eu acho que é o maior. É, eu acho que é o maior também, o que eu uso, irmão. A postura sua é praticamente assim, ó. Você vai pro pé esquerdo pra frente, direito pra trás. Isso aí. E a outra mão vem aqui na frente. Isso. Como se fosse fazer um joia, tá ligado? Isso aí. Boa. Vou trocar pra frente. Aí fica até mais confortável. Meu Deus. Gostosozinho. Gostoso, mano. Vai. Tá bom. Tá no meio. Tá lá na ar, mano. Sobe um pouquinho. É, mano. Boa. Retira o carregador aí embaixo. Aqui, ó. Dentro dessa cava aqui, ó. Tem uma alavanquinha. Aí, apertou. Já era. Nossa. Velho, muito gostoso. Muito bom mesmo. Outra experiência, né? Diferente. Você vê que, ó. Por exemplo, você não jogou nenhum pra fora. Tá, mas eu tava mirando errado. Eu percebi na mira de ferro. Uhum. Você pode ver que os agrupamentos pegaram embaixo do que eu tava mirando. Sim. Que depois eu mexi o olho e vi que tava um pouco mais claro. É porque a alça e a massa dela é mais fechadinha, diferente, né? Então, um pouquinho mais complicado de você acostumar. É loucão, velho. Você mora aí, tá querendo? Moro aí, tá querendo. Bora lá, não tá aí, mano. Pô, tá em faça na minha casa toda vez, né, mano? Então não vai ter desculpa pra colar no churrasco quando a gente fizer o churrasco. Bora aí, então. Bora lá também? Então, pronto. Mais um pro churrasco do COD, velho. É só os caras que jogam COD, mano. Aí, só chamar lá. Churrasco. Tudo joga aqui. Mano, aí, pronto. Aí. Já segue o cara aqui, ó. Já dá um follow lá nele. Tem canal no YouTube aí, se quiser seguir. Tem dica pra poder jogar Warzone e tal. É, mano. Ele me ensina a jogar Warzone. Eu tô ensinando ele a atirar, tá ligado? Não tá ficando bom, tá ligado? Mas, mano. Tá com a mesma qualidade que ele me ensina. Se quiser a dica pra morrer no Rainbow, pode vir com ele. É, ó. Vamos morrer no Rainbow com ele também, né, o grão. Pô, mano. Essa aqui é .40, né? É, .40. Show de bola, velho. Muito gostosinho. Gostosinho, né? E, geralmente, é bom a cara de felicidade da pessoa. Nossa, é relaxante, velho. É, relaxa demais, velho. E a terceira arma que nós usamos foi uma Taurus 9mm. Ela não está disponível no jogo. Esse calibre 9mm, em geral, é pra uso civil. É um projétil, uma munição mais potente que o .380. O .380 também, .380, é um calibre que não se usa militarmente. Essas armas, relativamente, elas têm um poder de parada baixo, né? Não dá pra você, por exemplo, atirar num alvo que esteja usando blindagem, colete, enfim. Não é um calibre que faça estrago em termos de combate militar. Mas é uma munição bastante usada na parte civil, pra defesa pessoal, etc. E a pistola Taurus, ela é de polímero. A parte de baixo, a armação dela toda, né? Só um ferrolho que é de metal. Então, ela é uma pistola muito leve. E essa característica, aliada a uma munição mais poderosa, confere a essa pistola um coice muito grande. Então, eu tava tentando fazer depois o double tap, né? A técnica de atirar duas munições em rápida sucessão, ativando o gatilho a partir do reset. E, cara, manter a pistola no alvo é realmente bastante desafiador. Mas, cara, experiência gostosíssima de ter. O primeiro tap é mais prolongado. Sim. Boa, foi bem. Deixa eu ver a cabeça. Corrige a postura do tronco. Joga pra frente, aí. Boa. Pegou meio na arma, mano. Móvel carregador, mesmo esquema. Agora o Nery gostado de soldado, hein? Boa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, gente. Tchau, gente.